vai montando esperar segura aí segura aí pera aí eu tô a fugir pelo de cão eu vou subir no porta bagagem sério mesmo eu tô a fugir pelo de cão e aqui só tem muito pelo de cão cê tá já vendo? oh, ainda se rebola aí como é que é? se rebola aí ah, para pra mim chega notícia de última hora São Paulo tá a fazer sol ah, caralho, isso daí é louco é louco isso a linguagem dos bloggers o corpo sabe decifrar a linguagem dos bloggers a linguagem dos bloggers a linguagem dos bloggers tudo que sobe desce eu nunca ouvi caralho você não vai da igreja mas ouvi como? que igreja é essa? é a música cristal do que sobe desce caralho parece mais a música do meu avô chegamos eu tô precisando calma cara sai, tô precisando chegamos no estádio peguei a minha cara acordei há pouco tempo já me trouxeram aqui no mercado olha essa vista aqui vai ficar vai ficar por que você tá indo no mercado? ah? compartilhou com o dia que você comeu na minha casa? isso não me lembra isso não me lembra isso não me lembra decoração decoração pra festa julina é festa julina né? é o batata doce aqui é 2 reais quanto é que é 2 reais? vou ter que converter aí na tela olha só aqui no Brasil kagata 24 reais e 81 kagata vai me referir papel e jeito não sei se tá caro não sei se tá barato eu tenho que passar a converter e eu aqui tô a sofrer um choque de conversar eu não sei fazer vlog eu só vim fazer aqui pra mostrar um pouco dos preços aqui pra quem é de Angola eu tô a sofrer muito muita diferença de preços e às vezes me dá vontade de converter e quando eu converto eu vejo que é muito dinheiro em Angola eu fico tipo aqui é só isso o que é kiwi? é uma fruta do Brasil? não sei se é do Brasil você tá com o cabelo? é é sabão parece um saco não parece? o que parece um saco e tem cabelo ah meu ah não a minha mente não suporta é bom? é bom é que você come no canto eu preciso provar kiwi agora vou invocar o meu lado de vergonha porque eu sinto vergonha de tudo tapioca bebida chamada Petra opa é Tang Tang lá agora também um real quanto tinha lá? eu tenho que converter agora um real? tang? meu tang não 85 aqui tá um real 85 quanzas? é caro né? lá não é 85 é quanto? é 100 e tal 100 e pouco meu tang aqui tang aqui e por sinal é um sumo bom convertendo dá 85 quanzas lá nem é 85 quanzas olha só a pessoa escolheu tang e tem aqui um frisco tem o mid mid 0,7 como é que vais pagar 0,7? centavos custa aqui que centavo compra alguma coisa? 100 uma água é ah depende da marca né? um real dois reais água grande por sinal acho que vai dar uns 200 quanzas lá uma água grande se eu bem me lembro tá 400 ou 200 quanzas uma pequena tá 100 quanzas chegou na sensação hein? ninguém me fala de bebida quer nem chegar perto eu não quero falar ah meu eu nem queria chegar aqui mas tava me levar aqui iiii olha o corotinho já te chamou o corotinho eu vou tirar foto vou mandar no julho isso é brincadeira ainda vocês se calhar não vão perceber do porquê que eu não gosto mais de bebida nunca gostei também também temos um não sei se é a mesma coisa que é booster você também é doce né? é doce você nem sente o álcool não sente mais fica e bebe sabuleta também tá um real acho que só vou mostrar as coisas alegria, variedade e principalmente economia olha só essa variedade e ó a moça colgate aqui tá 3 reais acho que vou converter isso tudo quando eu cheguei em casa na edição não a pasta de dente é mais caro isso agora entendo porque algumas pessoas não escovam uns dentes é pasta de dente escova de dente estou a falar errado escova de dente aqui é mais caro meu qual a escova mais barata aqui? olha só muito caro eu cheguei em uma parte em que possivelmente a minha mãe gostaria muito de ver que é feijão feijão aqui tá 10 reais 8 reais porque senão tem feijão carioca acho que também tem feijão rio de janeiro? é feijão carioca é do rio? só o nome feijão são paulo feijão goiânia não tem feijão preto eles aqui comem muito feijão preto né? feijão preto come bastante no rio de janeiro? em São Paulo a gente come o carioca eu comia mais feijão castalho não sei se aqui tem e acho que é esse aham ah talvez seja só o nome que é diferente é é esse aí já tomou vinho quente? não nunca tomei nunca tomei quem que é vinho quente? vinho quente a gente coloca gengibre cravo panela e o vinho e açúcar um pouco de açúcar a gente mistura tudo na panela e deixa ferver aí depois a gente toma quente segundo você pra festa junina é festa junina e estás muito empolgada e parece ser bom queres fazer? tem uma canela específica pra fazer? é é porque ela não dissolve você só ferve ela e o sabor dela vai pra lá ah você já vai ah quando a gente ferve o vinho o álcool ele evapora tempero tempero de carne dois quatro dois reais pra mim o gosto dois reais meu esse é bom caldo de galinha esse caldo de galinha é bom normalmente caldo de galinha eu coloco no arroz tem atum 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 tá cinco reais aqui um atum esse atum é bom cachubi 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 não escrevi com capa quanto é que vai dar conta no final? mas que na capa coisa a gente pegar massa é quatro reais massa lá em angola acho que tá uns quinhentos e tal com a conta de massa aqui tá três reais quem gosta de macarrão aqui é o Breno acho que você percebeu né aham e algo que eu dei conta é que vocês não o arroz não fazem com tomate é tomate no meio do arroz? aham nunca vi eu preciso sentar e cozinhar nessa casa a sério nunca vi o arroz com tomate assim pisar o tomate depois colocar o arroz não quer dizer como a gente faz um arroz especial? eu já fiz arroz de forno aham arroz de forno vai presunto isso aí vai um monte de tempero isso aí vai ovo no meio vai tomate né o molho de tomate mas é um arroz especial e é muito pesado então tipo assim eu faço uma vez do ano meu é sério me desculpem mas também no Brasil tá que nem aqui lá em Angola isso é leite pra criança né olha só leite pra criança tá quanto é que tá uma fralda aqui? vixi entrou no assunto delicado é sério é muito caro agora fiquei preocupado é muito caro aqui você tem que puxar duas vezes antes de ter filho porque a fralda é caro lá também tem que pensar duas vezes antes de ter filho porque é caro tem mãe que tem alguma deficiência de saúde ou tipo ela não produz muito leite aí ela precisa comprar um leite que seja parecido com o leite materno e esse é o leite parecido só que é o preço por 51 é muito caro tem que entender eu tô na sessão de bolachas tem variação de bolachas aqui só falta alguém vir no meu você tem uma bolacha de bolacha? ah eu já queria falar só falta alguém vir no meu ouvido e falei biscoito vou ir na sessão de Oreo Leonardo Leonardo meu amigo olha olha o que você gosta olha o que você gosta olha o que você gosta hã? isso é uma benção Oreo eu comprava leão e um pacote uma bolacha Oreo tava 1500 na ShopRite nesse caso 1500 Oreo aqui tá 5 reais criança acho que todo mundo já fez isso pelo menos no Brasil pegava ali meu sessão de pão eu acho que na sessão de pão não vou comparar muito com pão do mercado e pão da padaria eu acho que do mercado sempre mais caro Brasil Brasil 30 ovos 15 reais 30 ovos 15 reais quanto que é lá? e aí vc ms 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 tbm julgar por tomar chá, é que eu nunca mais tomei chá, meu, aqui dificilmente bebo água. Agora vim na área de carnes, daqui a pouco já vou pra cá, vim ver alguns preços de carne. Olha ali. Aqui a carne é cara, não é cara. Cara, mais ou menos, depende do quanto você quer comer. Linguiça, linguiça é bom. Caramba, tá caro. Isso é, é caro. Olha o frango aqui, pão traflê, tá? Eu tava convertendo tudo em guanza, porque eu realmente não tenho noção do quanto é que tá em guanza agora, e eu sei que vocês gostarão de ver a minha opinião, tipo vai, agora é isso, agora é aquilo. Iiii... Quer aparecer no vídeo aqui? Não. Dá um salve aqui pra gente. Iiii... Estamos aqui no supermercado Zaurora. Iiii... Meu Deus, gente, para. Os funcionários mais bonitos que você vai ver hoje é só aqui no mercado. Olha lá que pediu pra aparecer no vídeo. Olha o Vlad. Gente que acaba, eu vou acertar. Não. Não acertaste. Eu falei pra moça do Castro que vocês eram atores da Record. Mano, nem pra falar um Netflix. Olha aí pessoal, eu não sei... Mas você já apareceu na Record. Deixa eu fazer vídeo, você já tá rico, eu não tô rico. Olha aí pessoal, eu não sei fazer vídeo de compras. Eu não sei fazer vídeo de compras. Eu acho que se o vídeo não tiver totalmente bom, eu vou... E eu também esqueci de ver o preço de algumas coisas ali. Não, mostra lá na tia fiscal, ó. O preço que deu tudo. Não, eu vou mostrar tudo. Eu vou mostrar o preço de tudo, mas também... Se eu esqueci de ver alguma coisa, eu vou voltar no mercado depois. Iiii... Meu povo, meu cu... Eu vou terminar o vídeo agora. Já chegamos em casa. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não, eu tenho que... Ahn... Mal vacilão vai terminar o vídeo, né? Tem que mostrar a fatura. Tem fatura aí. Eu gostei que tava me acordando. Tá tudo desfocado, meu. Mas é 500... 591 reais. Esse é o preço mínimo, tá? Esse é o preço mínimo. Se você quer comprar uma compra e quer pagar barato, no Brasil você vai tá pagando isso aí. Fui ver o preço de frango. Quanto é que custou o frango? É... Esse frango aqui, que não vem osso... Aham... Esse frango é o frango que tem de si, né? É o sasame, que é os filézinhos de frango. Não vem osso. Esse aqui, um quilo, tá 19. Será? Isso aqui, 19,1? É. Um desse? Que caro ou barato? Caro? Esse aqui tá 19 pra mim. Esse aqui é caro lá também, cara. É isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero um anúncio pro Brasil, pra Angola, pra Ponsambique, pra Santo Meio Príncipe, pra Portugal. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.